Boa noite, senhor presidente, demais componentes da mesa, vereadora, todos que nos acompanham pela internet. Gostaria de cumprimentar aqui o público presente, através da Sandra e do Juan. O que me trouxe à tribuna nesta semana, senhor presidente, é um fato que eu acho que é de extrema importância, mas que também me deixou muito preocupado. Acho que quando a gente está em uma instituição, a Câmara Municipal é uma instituição, o sindicato é uma instituição, e a gente se doa, ou deve se doar, para essas instituições com afinco, sabendo que temos que atender o coletivo. E, há cerca de duas semanas, eu entrei em contato, senhor presidente, com o sindicato dos servidores públicos, porque estava entrando em pauta um projeto que rezava a respeito do banco de horas, e gostaria de tirar algumas dúvidas acerca desse assunto. Pois bem, quando entro em contato, peço para falar com a presidente do sindicato, ela não poderia me atender, o que achei compreensível, pelo momento que eu tinha ligado. E ela alegou que estava em uma reunião. Pois bem, faz duas semanas que eu fiz a ligação, e estou esperando ela entrar em contato. O projeto não foi votado, e ainda ela não entrou em contato. E por quê? Na justificativa do projeto do banco de horas, que o prefeito pretende implantar, para os servidores públicos, ele usa na justificativa que é uma pauta do sindicato, até vou ler para vocês aqui, de reivindicações, instituído na Assembleia dos Servidores. Então, aqui, uma das reivindicações da número 10, a regulamentação do sistema de compensação de banco de horas, com elaboração de projetos, com a participação da entidade sindical. Isso é o que eu tenho que dizer para o presidente do sindicato. Se a entidade sindical foi convocada para fazer a elaboração do projeto de lei. E aí, o questionamento que eu tinha para fazer, o próprio vereador Eliseu acabou respondendo em tribuna que a entidade sindical não foi convocada para fazer essas alterações. Mas, pasmem você, o prefeito achou a pauta de reivindicações do sindicato que ele quase nunca acha. Quando são coisas a favor do servidor público, ele achou a pauta da Assembleia na qual, na qual, segundo o vereador Eliseu, o sindicato não foi convocado para elaborar as devidas alterações no projeto do Banco de Horas. Talvez seja, e ela pode me desmentir posteriormente, porque eu entrei em contato com o sindicato e o sindicato não me deu retorno, estou aguardando o retorno do sindicato, então, o sindicato acaba por me dar a prerrogativa de questionar acerca disso, e eu vou ler mais uma reivindicação do sindicato, a qual eu nunca ouvi em Assembleia alguma, que é um dos pedidos do sindicato. manutenção do afastamento de três dirigentes sindicais para o cumprimento do mandato de 2017 a 2021, conforme preceitua o artigo 125 da Constituição do Estado de São Paulo e Estatuto do Servidor Público Municipal de Capivari. Então, o entendimento que eu tenho disso é que o sindicato não quer se dispor com o chefe do Poder Executivo, é o único entendimento que eu tenho, porque se o sindicato pede o afastamento de três dirigentes e acha que um deles se inclui é a presidente do sindicato, existe o conflito de interesse, então ele nunca vai defender os interesses do servidor público, que fique gravado e que fique aqui registrado a minha indignação com a falta de interesse do presidente do sindicato em não entrar em contato num projeto tão importante. o sindicato não se manifestar acerca do assunto, se acovardar mediante isso, eu acho um absurdo e que fique registrado aqui em tribuna. E o servidor que está me ouvindo comece a cobrar o sindicato, cobre mais o sindicato, o sindicato está lá para defender os interesses do servidor público, não para fazer conchavo. A hora que o servidor público na Assembleia falar que quer insistir com o percentual do dissídio, ele tem que corroborar com o servidor público, não atender os caprichos do poder executivo. É para isso que serve o sindicato, porque a hora que o servidor está na Assembleia e depois questiona, eu vejo as pessoas do sindicato Bravas com questionamento do servidor público. Outro assunto que me trouxe aqui, com todo o respeito a algumas falas de alguns vereadores, mas eu confesso para vocês, eu estava presente no dia que foi aprovado o empréstimo para o estádio de futebol. E o discurso, na maioria das vezes, e o discurso, na maioria das vezes, foi que lá seria uma arena formadora de atletas, peço desculpa, e que embaixo das arquibancadas haveriam salas lá. Agora, o que me estranha é agora esse discurso, foi aprovado lá, já era para estar sendo cobrado isso ao longo do tempo. hoje ele atende, hoje ele atende apenas a uma instituição, que é o time de futebol. Eu queria ver as pessoas terem coragem de falar aqui quantos atletas se formaram na arena multiuso, que só tem um uso, de multiuso não tem nada, só tem um uso. essa foi a prioridade do prefeito, estádio de futebol. Peço desculpa, só que o vereador aqui da casa aprovou esse projeto. Em 2014. 2014. Outro discurso que deixa um pouquinho indignado, é o discurso de quando o vereador tem que intervir para fazer transferência em UTI. Se nós vamos partir do princípio que a UTI ela é paga pelo munícipe e existe a necessidade desse munícipe ser transferido da Santa Casa ao Hospital Unimed, ao Hospital Unimed, não tem que ter intervenção de vereador, é para simplesmente haver a transferência se existe a necessidade, mesmo porque o contribuinte paga os leitos. Não é nada de graça. E nós não temos que agradecer a instituição privada que recebe para isso, ou não está recebendo. Sei, mas uma hora recebe. a saúde tem que atender a coletividade. Então, o João, a Sandra, o vereador Nels, precisa da UTI enquanto munícipe contribuinte, ele deve usar mediante a necessidade. Então, na verdade, o que me preocupa, às vezes, é uma política antiga, na qual varejista, eu chamo isso de política varejista, é aquela política na qual você atende uma família de forma individualizada, ela tem eterna gratidão, e isso acaba virando intenções futuras. É isso que me preocupa um pouco. Enquanto nós continuarmos com esse pensamento reducionista, esse pensamento no qual nós não entendemos que nós temos que atender a coletividade, Capivari vai continuar da forma que está, estagnada. Estagnada, vai continuar estagnada. E por que continuará estagnada? Porque nós ainda continuamos fazendo política varejista, nós continuamos fazendo política individualizada. Já vou concluir, senhor presidente. Política essa que faz com que as pessoas se tornem reféns. E eu não culpo a população por procurar o vereador, não culpo, sou sincero para falar para você. Entre um ente querido vir a óbito ou ter que procurar esse meio, ele vai sim procurar esse meio. o problema está nos políticos que fazem uso desse instrumento e continuam pregando caos, continuam pregando caos para obter esse tipo de benefício. Enquanto nós não mudarmos a mentalidade, nós não vamos mudar o município. Nós não vamos mudar o município. Uma boa noite a todos. a todos. E aí